Eu e o Lido Biroz que organiza tudo, olha... Aí você se chama Priscila? Priscila Nunes. Priscila, conta pra gente porque você tá aguando a praça. Porque tem tempo que minha avó aqui molhava a praça, aguava a praça, ela ficou doente, aí agora eu tô comando conta pra ela, que ela fica preocupada, fica da praça, que tá sem aguar, tá sem varrer, que ela que varria, ela que tirava os lixos, tudo das lixeiras, porque o pessoal não vem tirado, é sem luz. E a questão do lixo, o que é o recado que você dá pro pessoal? O pessoal vem, quem pode, fica na praça, tudo, fazer churrasco, fazer, mas o que é que tá o lixo dele, é um deixar pra gente catar, não tem obrigação nossa, cada um tem que manter o lixo. Você tem que manter seu lixo, eu mantenho o lixo, um é organizar a praça, deixar a praça, porque aqui em Santa Teresa, cada lugar que você vai, você tem um cocô na rua, você pisa no cocô de cachorro, cada esquina é um cocô de cachorro, o saquinho de lixo é barato, coloca o saquinho de lixo e coloca, tá? E você, ajuda a mamãe? Sim. O que é que você faz? Você ajuda a guardar? Como é que você chama? Francisco. Tem Francisco, cuidando do bairro desde cedo, né? Aprendendo. Tchau. 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 Tchau.